Estamos de volta, meio-dia 23 minutos. Esta terça-feira é um dia voltado ao incentivo à leitura. Você sabia? Hoje ocorre a ação dia de ler todo dia em vários lugares do mundo. É, aqui na região, Adamantina é uma das cidades com atividades previstas para hoje. Por isso, a gente conversa ao vivo com o repórter Mariane Santos, direto da Nova Alta Paulista. E ela passou amanhã lá em Adamantina e já está na nossa sucursal em Dracena. Mariane, vamos conversar com você, então, para saber o que aconteceu, o que foi realizado lá em Adamantina. Boa tarde. Boa tarde para vocês aí do estúdio, boa tarde a todos. Olha, hoje de manhã, lá em Adamantina, teve muita leitura. Nós conversamos com dois funcionários da biblioteca da cidade. Eles disseram que estavam a campo desde as seis horas da manhã, que já haviam passado por vários postos de saúde, Santa Casa, clínicas de repouso, fazendo leituras para pessoas que estavam nesses locais. A meta, neste ano, é ultrapassar o número de pessoas que eles conseguiram fazer leituras no ano passado, que foi de 3.500 pessoas. Nós acompanhamos também as atividades lá no Projeto Guri, em que eles fizeram leituras para 30 crianças com idades entre 8 e 12 anos. As crianças gostaram bastante da atividade, ficaram bastante contentes. Olha, outras cidades da nossa região, como Prudente, Santo Anastácio, Lucélia, Nova Guataporanga, Martinópolis, Rancharia e IEP, também estão participando dessa ação. Ao final do dia, essas atividades vão até às 9 horas da noite, ao final do dia, eles vão passar esses números para Barueri, que é a cidade idealizadora desse projeto, que vai fazer um ranking. Lembrando que não é uma disputa. O objetivo mesmo é incentivar a prática da leitura. É com vocês aí do estúdio. Tá certo, Mariane. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada pelas informações. E ainda falando sobre...